Você achou que não podia piorar, né? Apesar da minha carinha de anjo ser bem assustadora, eu tenho uma parada muito mais assustadora pra vocês. E não, eu não tô falando de fridaynightfunk.ez russo não, mano. Honestamente, eu já achei que tinha visto tudo nessa vida. Porém, contudo, entretanto, logo depois de eu ter postado aquele vídeo lá que vocês gostaram muito lá do fridaynightfunk.ez, muitas pessoas chegaram pra me falar que existe uma versão ainda mais aterrorizante do jogo fridaynightfunk.ez, só que isso aqui não tem absolutamente nada a ver com fridaynightfunk.ez, mas sim de uma nova entre aspas série de fridaynightfunk chamada You Are Not Alone, também conhecida como Você Não Está Sozinho. Eu confesso que a primeira vez que eu vi essa parada, eu achei que seria algo bem semelhante àquele mod lá que a gente chorou tanto lá chamado Everywhere At End of Funk, né? Que é baseado naquele álbum lá que retrata a demência e tudo mais. Mas, aparentemente, meu consagrado não tem nada a ver. Se trata de uma parada bem tensa de terror mesmo, terrorzão, pra deixar qualquer um com os cabelos em pé. Desde que eu tive conhecimento dessa série, eu fiquei aguardando ansiosamente para que todos os episódios dela fossem lançados. E apesar de ainda não ter sido o caso, eu confesso que eu estou muito ansioso pra trazer essa parada pra vocês, tá bom? Então é isso que a gente vai dar uma olhada hoje. Eventualmente, quando todos os outros episódios forem lançados, a gente faz uma segunda parte, assim como a gente fez lá no Everywhere At End of Funk. Mas hoje, a gente vai conhecer You Are Not Alone e vamos ver se essa parada vai ser tão assustadora quanto vocês me disseram que era. E fique ciente que isso aqui não se trata de um mod, mas sim de uma série em vídeo, tá? E o próprio criador já deixou bem claro que isso não vai se tornar um mod, pelo menos não até o presente momento, tá? Então, a gente vai assistir esses vídeos, vamos reagir e vamos comentar pra ver o que a gente pode esperar deles. Antes da gente partir pro que interessa, eu vou pedir pra que você que está vendo este vídeo neste exato momento, já deixa o seu like bacana aqui para que o YouTube possa fortalecer ainda mais o nosso trabalho e divulgar o nosso canal. E aproveita também pra se inscrever se você não está inscrito, que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre todos os tipos de toquinha que você pode imaginar na sua vida. Sem mais delongas, bora cagar nas calças. Pra você aí que achou que essa aqui se tratava de uma música do Michael Jackson, você está terrivelmente enganado, tá? Como vocês podem ver aqui, o bagulho já começou meio bizarro, pra dizer o mínimo, né? Temos ali embaixo três... Tá, ok. Essa aqui basicamente seria a primeira música lá que ele canta junto com o pai, só que agora não tem música. Ele está cantando sozinho, literalmente. Ele tem três olhos ali no cursor. Literalmente iluminati, tá ligado? E não tem pai, não tem namorada, não tem ninguém. Ele está literalmente sozinho. Acho que... Caralho, o quê? Ele falou... Ele falou... Pinto que escacá? Eu nem... Tô brincando. Eu tô tentando quebrar o clima de extinção aqui, porque tá foda, velho. Caralho! Tá, o olho agora ficou colorido ali embaixo, e tem uns olhos piscando ali atrás, falando wake up, tipo acórdido, como se ele estivesse sonhando, tá ligado? You are not alone. Não parece ser o caso. Parece uma parada mais motivacional, mas na verdade acho que ele tá falando que tem alguma entidade observando ele. Acho que é por isso que tem esses olhos ali embaixo. Isso tá bem desconfortável, não vou mentir pra vocês não, velho. Tá bem desconfortável. Tipo, não tem mais nada. Não tem música, não tem... Ai! Caralho! Caralho! Mano! Esse jogo aqui foi baixar na WWE, tá quebrado essa porra, velho! Bom, eu vou repassar rapidamente aqui por esse vídeo mais uma vez com vocês, né? Vocês viram que é um vídeo bem curtinho, tá? Só tem 1 minuto e 25 de duração, né? Uma coisa interessante que eu vi aqui no começo, que eu não sei se tem alguma coisa a ver, ou se é só uma questão de bug mesmo, ó. Dá uma olhada, ó. Aquele logo que aparece no começo do jogo é como se esse fosse o contador de 3, 2, 1 gol, tá ligado? Do jogo. Não sei se isso tem a ver, ou se foi só a loucura da cabeça da pessoa que fez isso aqui, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, eu tô vendo, obviamente, esse vídeo no YouTube, né? Do canal do próprio criador, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Mas, como vocês podem ver aqui, ó, uma nova função que o YouTube tem agora é que você pode colocar capítulos. Se você coloca o tempo na descrição, você pode nomear capítulos. Esse primeiro aqui tá escrito Fresh, né? Que, basicamente, seria, tipo, acho que a tradução de uma das músicas, né? Eu posso estar ficando muito louco, tá ligado? Fresco, sei lá. Foda-se. E aqui no final, assim que aparece aquele fundo todo bizarro e aparece o Boyfriend do outro lado com um monte de olhos, que, sinceramente, me deu um pouco de gatinho aqui, tá ligado? Cantando. Se liga, aparece um monte de seta e o nome do capítulo aqui embaixo é Wake Up, tipo, acorde, tá ligado? Então, pra mim, isso aumenta mais ainda a teoria de que talvez o namorado esteja dormindo ou ele esteja em coma e nesse coma ele esteja sozinho, só que alguém tá tentando acordá-lo ou que seja simplesmente alguma entidade tentando meio que manipulá-lo, tá ligado? Que isso é tudo somente um sonho. Eu não faço a menor ideia, mas isso já começou interessante. Vamos partir pro segundo vídeo e vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, isso que a gente tá vendo agora aqui se trata do segundo vídeo, tá bom? Desta vez ele tá tratando a segunda semana do jogo aqui, onde a gente batalha contra o Skid e o Pump, tá? E é aquela música maldita que eu tanto odeio que se chama Spooks, tá ligado? Mas, enfim. A namorada também não tá presente, mas até agora parece que tá bem... normal, tá ligado? Tá errando algumas notas. Caralho! Caralho! Do nada! Do nada! Mano, olha o ícone ali embaixo, velho! Tudo cheio de olho! Ai! Tá, eu fiquei desconfortável de novo. Agora os dois pararam de cantar e a cara do Skid foi substituída por um olho. E o de baixo ficou sem... Cara... Eu não gosto desse fundo não, tá ligado? Ai! Ai! Sai da minha casa! Sai da minha casa! O que que é isso? Tá, tem uma silhueta do namorado. Uma música meio infantil tocando de fundo, né? Parece uma música de Ninar. Toda distorcida, toda quebrada. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu dessa mãe. Vai tomar no cu. Todo dia é isso, velho! Todo dia esses olhos me observando aqui nessa porra. Vai tomar no cu. Bom, como vocês podem ver aqui neste vídeo em questão, temos dois capítulos novamente, tá? O primeiro é intitulado como Spooks aqui, que é o nome da música, no caso, né? Só que tem dois parênteses fechados, tá ligado? Sem nada dentro. Não sei se isso tem algum significado. Provavelmente sim. Mas, enfim. Essa parte aqui é o que me fudeu, ó. Olha isso, velho! Mano, do nada! Ô, o bagulho que começa normal e fica desconfortável, tipo, do nada, sem aviso, me deixa muito em choque, tá ligado? É um lindo olho! Pode admitir que é um belo de um olho, tá ligado? Mas, ainda assim, eu fiquei extremamente desconfortável. E como vocês podem ver aqui, ó, o segundo capítulo, quando rola todas as merdas, depois do jumpscarezinho aqui de leve, ó, o nome desse capítulo é Vivo. Tá ligado? Olha, honestamente... Assim, obviamente eu tô tirando todas essas teorias que eu tô falando pra vocês aqui do meu rabo, tá ligado? Isso nada foi confirmado pelo criador em questão, tá? Eu não tô vendo os comentários. Eu sei que tem muitas teorias nos comentários, mas eu não tô lendo em questão porque eu quero dar a minha interpretação a respeito disso, tá? Eu acho que o namorado tá em coma e que ele tá tendo um pesadelo e que alguma força tá tentando acordá-lo e é por isso que tem esse alive aqui embaixo, tá ligado? Esse baby alive aqui e essa música de Ninar, tá ligado? Parece ser uma música de Ninar isso aqui, tá ligado? Então é como se isso fosse um sinal de que ele ainda tá vivo só que ele tá passando por todas essas versões de sorcidas dos personagens por todos esses maiores pesadelos aqui, tá ligado? Então tá... Tá bem bizarro! Tá bem bizarro essa porra, tá ligado? Bom, estamos aqui na minha semana favorita do game, né? Que é a semana 3 que é a semana do pico lá o Shadow Terrediog versão humana cabelo laranja tá ligado? Então vamos ver o que que vai acontecer aqui se ele tem uma arma na mão isso não vai dar muito bom Essa música é muito boa, né? Mas tá fo... Ô, ô! Caralho! Cês viram o que eu vi, né? Depois eu vou voltar e vou mostrar isso pra vocês mas... Tá, vamos lá vamos analisar o que que a gente tá vendo o pico não tá cantando e... e tem notas faltando na música do boyfriend tá ligado? O pico ele tá só parado ali, ó ali no fundo, ó passando meio que umas criaturas dentro do trem, tá ligado? Aí, o namorado fazendo solinho ali embaixo o pico Ai! Ai! De novo essa porra de novo essa merda, velho Nossa, ficou todo estourado na calçada O namorado ainda cantando, tá ligado? Pare com isso meu amigo morreu Ué? Agora você canta? Essa porra é bagulho de hospital, velho É os batimentos cardíacos Calma Achei que ia dar jumpscar Ai, caralho Caralho, caralho Calma Calma Tá Eu acho que a interpretação aqui é que o pico tá morto, né? E com a arma dele no chão Ai! Eu não consigo falar, velho É um ataque cardíaco atrás do outro nessa porra, velho Vai se fuder, pico Vai se fuder, mano E acabou essa merda Mano Ó Definitivamente Isso aqui já superou todos os pontos EZ de Friday Night Funk que a gente jogou no canal Incluindo aquele Corrupted O da mina louca lá que crucificou a namorada Meus parabéns pra quem fez isso aqui Vamos analisar essa porra agora Bom, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? O nome do capítulo aqui é pico só que com ponto de exclamação e com zero Tá ligado? Não faço a menor ideia do porquê E o segundo capítulo aqui ele é chamado de pico como ponto de interrogação Tá ligado? Como se fosse uma confusão pra... Aqui, ó Eu vou até pausar o trem pra mostrar pra vocês Tá ligado? Mas só pra concluir meu raciocínio como se ele estivesse confuso sobre o que aconteceu com o pico Tá ligado? Porque ele literalmente desapareceu do nada, velho Ali atrás Eu não consigo identificar muito bem quem é Parece... Sei lá, mano Parece... Parece eu quando acordo de manhã Tá ligado? A cara todo estourada o cabelo todo jogado fudido E os dentes assim amarelo de orelha a orelha Mas ok tem várias entidades observando eles obviamente, tá ligado? E a namorada continua não estando aqui, tá? É... Uma coisa que eu percebi é que toda vez que termina a barra ali embaixo tá ligado? Eu não tenho certeza se isso aconteceu exatamente nas outras vezes mas aqui todas as vezes que acabou a barra tá ligado? A partir do momento que acabou é como se o pico literalmente tivesse morto tá ligado? Se ele tivesse morrido Saca? Ele dá umas piscadas aqui, ó E aí ele desaparece e só fica a arma dele ensanguentada no chão e o ícone dele fica todo ensanguentado com umas bocas abertas tá ligado? E ali no fundo, ó tem alguns olhos meio que observando o que que tá acontecendo silenciosamente sem falar absolutamente nada Nada Tá ligado? Isso tá bem bizarro Aí o namorado continua cantando sozinho porque é isso que ele faz da vida, tá ligado? Ó, vamos solar Essa próxima parte eu achei muito interessante tá ligado? O que vocês vão ouvir ó Ó Tem som de batida cardíaca mano Som de máquina de hospital mesmo tá ligado? De batida cardíaca Mano, isso pra mim fortalece um pouco mais a minha teoria de que o namorado ele tá no hospital e ele tá ouvindo as próprias batidas cardíacas tá ligado? Sabe, isso acontece muito pelo menos comigo tá ligado? Tipo assim você dorme assistindo algum vídeo alguma série ouvindo algum podcast alguma coisa e aí dentro do seu sonho você escuta o que tá acontecendo na vida real você escuta alguma música no seu sonho e isso meio que se prolifera dentro do bagulho eu interpretei dessa forma tá ligado? Eu acho que o que tá acontecendo aqui é que o Pico escutou as batidas né cardíacas dele na máquina né que no caso pra simular que ele tá vivo e e acho que é por isso que no caso no último vídeo fala vivo né a live que ele ainda tá vivo e aqui as batidas cardíacas só que aqui ficam mais intensas tá ligado? E cada batida cardíaca que dá começa a piscar o Pico algumas risadas de criança eu acho que entendi essa porra tá, eu fiquei um pouco arrepiadinho mas é sério as risadas de criança eu acho que isso é pra meio que interpretar a questão do Pico velho eu não sei se vocês sabem muito provavelmente sim eu não tenho certeza se eu já falei isso em algum momento no canal mas jogando alguns jogos flash lá no meu canal da Twitch que eu faço algumas lives me falaram pra jogar o jogo flash da onde foi retirado o Pico tá ligado? E o jogo nada mais é do que um jogo de tiroteio em escola tá ligado? rola um tiroteio em escola um monte de criança morre um monte de gente morre é bem pesado eu não gostei do jogo já vou adiantar desde já me senti muito desconfortável jogando mas é será que é por isso que essas crianças dão risada aqui velho? como se fosse as aí ó é como se fosse é como se fosse uma manifestação das crianças tá ligado? saindo pro recreio como se meio que o Pico tivesse sido assassinado nessa escola e é por isso que ele vai piscando na tela dessa forma mano que bagulho horrível velho que bagulho aí ó aí pisca aqui no caso e ele dá um tiro na tela ah! tiro na tela caralho! ele se atirou ele não dá um tiro na tela aí ó ele tá com a arma abaixada e ele mira pra própria cabeça aqui e dá um tiro na cabeça dele velho ele se mata provavelmente de remorso pelo que aconteceu na escola caralho isso tá isso começou a ficar muito pesado começou a ficar muito pesado isso aqui tá ligado? tô adorando tô adorando isso aqui bom até o presente momento este aqui é o último capítulo lançado dessa série tá ligado? pelo criador ele tá trabalhando nos outros capítulos porém eu vou trazer em outro vídeo conforme eu falei pra vocês caralho que porra é essa? tá como vocês podem ver isso aí se trata da ah não meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus é a silhueta da namorada ai caralho caralho mano eu não sei o que opinar tem muita mano eu não quero olhar esses olhos não velho ah tá passou ok é a batalha caralho que horrível velho tá essa aí obviamente é a batalha contra a mãe contra a mãe da namorada aparece a silhueta dela e essa batalha tá toda distorcida ela tá peraí aconteceu alguma coisa com o rosto do namorado ou foi meu olho ele não é sua culpa ele não caralho hashtag ele não velho voltamos pra 2018 19 ela continua sendo uma milf mesmo ai caralho caralho nossa me deu um arrepiozinho não vou mentir pra vocês não velho bom vamos começar a analisar essa parada porque tem muita coisa pra ser analisada aqui tá bom como vocês podem ver o primeiro capítulo aqui é intitulado como mon que seria mãe só que no caso tem uma porra do underline gigante entre o o e o m aqui tá é caralho agora temos três capítulos agora que eu reparei isso aqui velho o segundo capítulo se chama memória tá e o terceiro capítulo se chama o que ele caralho eu parei num frame muito feio ali embaixo olha essa merda velho bom o último frame se chama ele tá vamos ver o que a gente consegue tirar daqui porque definitivamente é muita coisa tá ligado ok vamos pausar em certos momentos aqui pra eu ver o que eu consigo tirar dessa parada ok ela acerta uma nota a música fica mais torcida dá uns bugs no fundo peraí 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 ele ficou sem rosto por um frame também os dois ficaram sem rosto tá ligado voltamos a porra do everywhere tendo funk fodeu velho fodeu opa caralho esse frame foi rápido mas deu pra ver uma parada aqui nossa nossa olha esse efeito é só um efeito visual mas já deu uma cara bem macabra pro bagulho tá ligado foi uma transição foda essa ali dá pra ver que tipo o fundo fica todo distorcido não tem ninguém no carro e ok beleza caralho essa parte que apareceu a namorada sem nenhuma música de fundo foi foda será que isso aqui é um é um pigmento da memória dele enquanto ele tá nesse coma eu supunheto que seja um coma é só as nossas teorias aqui tá ligado isso é apenas uma teoria uma teoria tá ligado e dá pra gente ver ali no ícone ali embaixo que apareceu aquele mesmo olho na cara da mãe tá ligado durante um frame é só é só efeito visual mesmo tá ligado dá pra ver ali do lado que a cara da mãe ficou bem bem zoada acho que até ficou meio transparente o bagulho tá ligado mas enfim é e aqui pisca e temos aqui a namorada e durante um frame olha o que acontece com ela ok eu não tinha visto eu não tinha visto isso eu não tinha visto que ela tava fazendo cosplay de Sayori eu jurava que era um sorrisão dela eu achei que ela tinha virado um ponto ez mas ela tá com uma corda amarrada no pescoço velho caralho 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 pesadíssimo pesadíssimo isso aqui por que será que o nome do capítulo é memória tá ligado será que ele tá tendo algumas lembranças a respeito da namorada e por um momento pisca o fato dela ter tipo se suicidado por que que ela se suicidou saca será que foi por conta do namorado ter em coma será que aconteceu alguma coisa pesadíssimo isso aqui pesadíssimo velho aí a mãe começa a cantar com o olho na tela novamente tem um olho ali atrás agora observando a gente tem um monte de olhos ali atrás só que agora é olho de verdade não é nem foto tá ligado uma foto hiper realista que depois começa até a se mexer essa bosta peraí peraí eu tinha eu posso estar ficando meio louco mas peraí calma aí tinha algo no tinha algo na cara do namorado aqui não sei se tinha não acho que acho que eu devo estar ficando louco por um momento eu achei que ele ficou com um sorriso meio ponto ez tá ligado e aqui durante um tempo a música volta ao normal agora entendi porque isso não pode ser um mod definitivamente não tem como isso aqui ser um mod tá ligado pelo menos eu acho que não vou dar uma piscada e aparece vários olhos na tela tá ligado proliferando a mãe continua lindíssima pra caralho e aí ela para de cantar simplesmente ela para de cantar ela desiste de cantar percebo uma coisa ali embaixo no carro definitivamente não tem ninguém ali tá ligado o próprio motorista ele sumiu assim que pisca o bagulho ele some desaparece só literalmente tem os dois ali agora o namorado também não calma calma agora eu tenho que pausar calma o nome do capítulo é ele e aqui falou uma parada se liga é a sua culpa primeiro fala outra coisa ele fez ele fez isso ele quem o namorado o pai quem foi que fez isso é a sua culpa é a sua culpa não é a culpa dele no caso que ele tá falando é a culpa dele ok e aí do nada ela começa a gritar ela começa a gritar e aí o olho ele fica observando pra todos os lados isso deu uma puta numa agonia do caralho tá ligado mas ok dá pra gente tirar umas coisas muito interessantes aqui tá ligado na verdade seria a sua culpa a culpa dele a culpa dele quem a culpa do pai a culpa da namorada a culpa do Le Monde a culpa dos Illuminati o que que causou nesse ocorrido aqui com a namorada por que que o namorado tá tendo essas alucinações tá ligado será que ele definitivamente tá em coma velho bom eu acho que a gente tá tirando umas teorias bem interessantes aqui tá ligado mas como eu falei pra vocês infelizmente esse é o último vídeo lançado até o presente momento tá quando o criador lançar mais episódios a gente vai analisar aqui com certeza e vamos ver se a gente vai ter uma resposta nessa parada mas cara definitivamente é vocês estavam certos isso com certeza superou qualquer outro jogo de terror que a gente jogou relacionado a Friday Night Funk aqui velho quando você para pra analisar essa série em questão brother parece que as teorias não param de vir tá ligado podem ser várias coisas eu só tirei a minha teoria e a minha interpretação das coisas aqui e eu tô muito curioso pra saber o que que vocês tem pra falar aqui e se vocês tem uma outra interpretação algumas outras teorias enfim comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou querer muito ler e pode ser que isso faça com que eu mude de ideia em alguns aspectos ou alguma coisa do tipo pra mim toda a questão do namorado tá em coma e ele tá tendo essas alucinações meio que relacionadas ao mundo real parece ser bem plausível a única coisa que eu não tô entendendo de fato é o que que é esse olho tá ligado será que esse olho é um manifesto dos pesadelos dele será que nada que aconteceu no Friday Night Funk é de verdade eu não faço a menor ideia tá ligado mas a gente vai ter as respostas logo menos e vamos aguardar pra ver e eu espero que os próximos capítulos sejam tão apavorantes quanto esse daqui tá bom então é isso aí meus consagrados essa foi a série aí do You Are Not Alone tá bom gostei pra caralho eu tava muito afim de ver uma parada de terror assim legítima desde lá do Everywhere the End of Funk tá ligado e isso que aquilo lá não foi nem um terror tipo meio creepy gore nem nada do tipo aquilo lá foi um terror legítimo da nossa vida real mas de qualquer maneira isso aqui foi bem interessante eu gostei muito de analisar e eu tô muito ansioso pra ver os próximos episódios eu espero que vocês também tá bom então se você ainda não deixou o like nesse vídeo se você gostou da parada já dá aquela fortalecida bacana aí para que o YouTube divulgue o nosso trabalho e o nosso canal pra mais pessoas aproveita pra se inscrever se você não tá inscrito aqui que aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre ó o olhinho que tudo vê tá ligado eu vou me despedindo por aqui galera eu vou pensar um pouco mais a respeito desses vídeos que eles foram muito interessantes e eu espero que a gente se veja na próxima desta vez com a cabeça um pouco mais no lugar tá ligado dito isso um beijo pra vocês galera falou até mais tchau